Canal Pagodes Só Lançarados Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você disser que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois, nós dois Só eu e você Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você disser que vai se entregar Vamos fazer amor até o amanhecer Eu posso ficar, posso ficar, posso esperar Se você quiser, vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois, nós dois Nós dois, nós dois Se você quiser